Música Esta é a nossa primeira manhã de trabalho que vai iniciar com a conferência inaugural do professor Roberto Doutor Santos e que é subordinar o tema pedagogias alternas educar para as altas de atribuição ao desenvolvimento. Depois da conferência inaugural e depois teremos um breve intervalo e após teremos uma mesa redonda composta por convidados que em conjunto com o professor Boaventura dialogará o leitor com as inquietações provocadas então por esta conferência. O professor Boaventura nos seus assuntos é um pensador bastante reconhecido no nosso país e dispensa presentações já é um bocadinho formalmente que eu vou fazer, mas de facto seria desnecessário. É professor catedrático, jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que trabalha ainda com as universidades da Universidade de São Paulo e de Warwick. É diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenador científico e observatório que valendo a justiça de defesa. É como coordenador científico de diversos programas de doutoramento, tendo indicado trabalhos em diversas línguas sobre globalização, sociologia, de lei, epistemologia, democracia, cidadania global e direitos humanos. As restantes horas que poderíamos passar aqui a apresentar o professor Boaventura vão ser aproveitadas ao livro que é muito melhor aproveitado a tempo dessa nova. Professor Boaventura, agradecemos a sua presença e o vosso salvo. Bom dia a todos e a todos, é um prazer enorme estar aqui com vós, partilhado este encontro sobre o tema, obviamente, do Deputado, que é por agradecer também ao professor Boaventura desta faculdade, Zé, convido, convido e convido. E é um grande, grave e um grande sentido de falar convosco hoje aqui, porque é um tema que me tem acompanhado muito, embora não seja pessoa da educação, embora não seja pessoa da educação, se quiser as soluções que tenho tido, mas é um tema que me tem ocupado bastante, sobretudo, para além do trabalho universitário, o tema de educação popular, que é uma das vertentes que se discute muitas vezes nestas questões, e tenho o prazer de ter aqui um período amigo com o Óscar Jara, do Conselho da Bateria Americana e da Educação Popular, e estamos aqui exatamente na caminha de Porto Alegre, porque na próxima semana vamos estar reunidos em Porto Alegre para fazer o balanço dos 15 anos do Fórum Social Mundial, e onde nós vamos exatamente começar o Fórum, com dois dias de reflexão sobre a educação popular e as universidades. Nós achamos que era importante pormos em solução duas coisas que nunca andaram as outras, a educação popular e a universidade. E, portanto, é tempo de aproximarmos, porque quer a educação popular precisa cada vez mais da universidade, quer a universidade precisa cada vez mais da educação popular. E, portanto, é tempo de começarmos a pensar em que as visões, por vezes, se criam, que são muitas, temáticas, políticas e biológicas, nós estamos num tempo em que precisamos juntar forças àqueles e àquelas que lutam por uma sociedade melhor, dado que somos cada vez menos, quando a gente olha um pouco como vai o mundo neste momento. E, portanto, os temas, as opções que fazemos no nosso trabalho, obviamente que são opções ideológicas, políticas, científicas, mas elas todas vão num certo sentido. Portanto, uns dedicam-se à educação para desenvolvimento, outros em educação, para falar da cidadania global, ou de simulação popular, não são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas. Podemos depois levar, ver melhor quais são as diferenças, mas, de todo modo, nós estamos todos emanados por uma ideia de que o mundo, o Estado, não nos chega, é um mundo que é feio, tem muitos dos seus aspectos, tem justiça, da desigualdade, da discriminação, da opção, da violência, da guerra, e por isso é melhor. E para ser melhor, depende da nossa, obviamente. Ninguém, não acreditamos em milagres, portanto, aqueles que acreditam, guardam-nos para si, certamente. e, portanto, é nesse sentido, que nos falam. Pois, portanto, a esta minha primeira, que também salvo, convosco, tenho, sinal, tónica, que é a tónica da inquietação. Estou inquietado, vou-vos inquietar, espero que não o deseado, espero que, esta inquietação, seja apenas um motivo, de nos juntarmos, num determinado, de fato. Então, como é que eu começo? Eu começo, especialmente, por fazer um diagnóstico, no mundo inteiro. Não faço, inspirado, específicamente, por ele, não, nem por aí, agora, com uma organização, deste tipo, de faria, nos sentidos, mas, por um trabalho, tenho-lhe a fazer, na América Latina, na Ásia, e na África, onde há-nos dois projetos, se realizam, neste momento, estou a realizar, um grande projeto, financiado, do europeu, que se a escassa, em que, em Brasília Europeu, está a trabalhar, em países como a Índia, África do Sul, Moçambique, Brasil, Bolívia, e a Europa. E, portanto, neste país, temos investigadores, investigadores, estamos a trabalhar com o nosso, e outros convidados, e, portanto, procuramos, neste conjunto, ver, como é que vão, as coisas, sobretudo, porque estamos muito interessados, em não desperdiçar a experiência, como eu costumo dizer, isto é, ver, experiências, há um mundo, que nós podemos aproveitar, para, não digo, fazer transplantes, nas ciências sociais, na intervenção antisocial, fazer transplantes, é, normalmente, uma arte líquica, mas, aprender, globalmente, uns com os outros, e tentar melhorar um pouco o mundo, a partir destas atualizações, e é isso que eu vou tentar fazer. O diagnóstico, é um diagnóstico que vos pode inquietar, não é, não é, não inquieta, muito, obviamente, e é a partir daí que a gente pode lançar as questões, da educação, e as questões do desenvolvimento. A primeira, é que eu vejo, é que nós vivemos neste momento, num mundo, de três, sete ameaças muito falsas. E essas ameaças são, desafios, absolutamente desafios enormes, com os quais, nós estamos confrontados neste momento. O primeiro desafio, é a desfiguração do Estado. O Estado, está a ser desfigurado, em muitos países do mundo, e, em geral, a partir do modelo de desenvolvimento que hoje domina, que nós chamamos, é o pluralismo, e que procura desequilimar, de uma maneira radical, os processos de regulação social, que na humanidade ocidental, foram sempre processos que procuraram um equilíbrio denso, ou traditório, entre três grandes princípios de negociação, o princípio do Estado, o princípio do mercado, e o princípio da comunidade. Estes três princípios, viveram sempre na alma de detenção, e até houve movimentos pendulares. Nós, neste momento, estamos num movimento pendular, extremamente forte, a favor do princípio do mercado. E, portanto, o Estado, que foi um dos agentes de criar interações, não garantias, entre os cidadãos, pois, se eu estou doente, e não tenho dinheiro, uma de duas, ou tenho um público de saúde, ou tenho dinheiro, e moro tenho dinheiro, e então não posso ir ao médico privado, e, portanto, posso morrer. Portanto, interações, não é grande disso, há de saúde, da educação, do transporte, da segurança social. O Estado teve um bom tempo, muito extraordinário, através de uma ideia de que ele seria um dos pilares. Não nos países, não nos momentos, o Estado teve precedência sobre o mercado, sobre a comunidade, e está neste momento, exatamente no momento em que é um mercado que tem uma precedência grande. E essa precedência aproximada, através de uma ideia que quase sutilmente ocorreu na comunicação social dos nossos estados sem ativitos, sem que nos tivéssemos dado conta. E, portanto, aos anos 60, aos anos 70, a condição de um Estado forte era uma sociedade sem ativista. Dizia-se que, a haver um Estado forte, não para a vida de forte, obviamente, como estamos a falar de Estado de 20 de liante, precisávamos de uma sociedade sem ativista. A partir dos anos 80, nós vemos assistir a uma mudança brutal a este conceito. Para haver um Estado, uma sociedade sem ativista, é preciso que o Estado seja forte. E, portanto, criou-se uma condição entre a sociedade sem ativista. E o Estado sem ativista. E daí, toda uma ideia da comunização do Estado, que tem vindo, obviamente, como se fosse uma profecia que se auto-realiza a criar, exatamente, essa inflexão entre o Estado, a sua progressão, a sua deficiência, que tem vindo, de alguma maneira, a ser criada ao longo destes tempos, através dessa desfiguração. Não é desregulação. Nós nunca provocamos tantas leis para regular o Estado como agora. é uma regulação. Só que é uma regulação para desregular, para liberalizar a economia, para privatizar serviços, para deixar de haver uma intervenção de lórdia em certas áreas que havia anteriormente. E, portanto, há aqui um centro, e uma desfiguração do Estado. O Estado está a ser reconfigurado. e isso é patente praticamente em todos os países em que estou a trabalhar e não sabemos muito bem qual vai ser o sinal que isto vai haver. Agora, há uma coisa certa. O Estado tinha uma contradição, digamos assim, com este modelo, uma contradição relativa com modelos de desenvolvimento ligados exclusivamente à ideia da acumulação e da acumulação infinita. Que é, naturalmente, o típico do capitalismo. Pois bem, o Estado hoje não está a exercer esse controle, pelo contrário, é um agente dessa acumulação infinita. Olhamos para o Estado como a Índia, olhamos para os Estados que hoje na América Latina estão a dominar e vemos exatamente como o Estado intervém diretamente nos princípios da acumulação. A segunda ameaça é uma ameaça relacionada com esta que é o esvaziamento do Brasil. Nós vivemos hoje em democracias de baixa democracia. Vivemos em diferentes países, obviamente, em que a democracia hoje é praticamente reconhecida como o único modelo político legítimo e ainda bem. Há uma grande vitória. Durante muito tempo vivemos em sociedades, democracias, toda a teoria democrática nos anos 70 e 80 era a ideia de que havia condições para a sociedade ser democrática por poucas sociedades eram democráticas. A maioria das sociedades eram ditaduras, como a espontávista. Hoje não é sempre. Não é sempre. Hoje a democracia é realmente o grande modelo legítimo do democrático. Só que esse modelo está a ser desvaziado. Porquê? Fundamentalmente porque a democracia da teoria liberada não vou por conta da teoria liberada. A democracia liberada sempre foi acerta na ideia de que há dois mercados. Há o mercado político, que é o mercado das ideias, um dos são de esquerda, um dos são de direita, um dos são religiosos, um dos são seculares. E esse é o mercado dos valores que não se comprou para o homem se vê. São o mercado dos boxeos. Por outro lado, há o mercado económico. O mercado dos valores que se compram é que se deve. O que tem acontecido nas últimas duas outras décadas é que estes dois mercados têm a viva funder sobre a éxia do mercado económico. E hoje, por assim dizer, também na política tudo se compra e tudo se compra. E portanto, esta ideia de que há convenções que estão só do mercado é cada vez mais distante. E portanto, com tudo isto, a democracia é a representativa que começa a ser sequestrada do dinheiro. Quando a gente olha a democracia americana, que é fenómeno considerada a mãe das democracias ocidentais, eu vivo, parte do meu ano nos Estados Unidos há mais de 30 anos e posso conseguir garantir que realmente qualquer cidadão de nós que estamos que não domine a possibilidade de ter uns bons bilhões de dólares neste momento, ou se a dispor, nunca poderá ter a realidade de se candidatar a qualquer cargo político que quer ser. Ou seja, o dinheiro em torno de política de uma forma que realmente fez com que ela fosse sequestrada por aqueles que têm dinheiro. Portanto, o que significa que a democracia não está-se a defender mal do capitalismo. Porque o capitalismo nós não temos que ir ao mercado que seja democrático. O mercado faz o que tem que se fazer. O que realmente é a eficiência no sentido da rentabilidade daqueles que investem no mercado? Obviamente que há brigados no mercado capitalista, mas estamos a falar do mercado capitalista. A democracia tem que organizar exatamente isso. De maneira que hoje, quando vemos a privatização dos serviços públicos, a privatização dos serviços de infecção, em muitos países, vamos ao cá, por todo lado, o que é que vamos ver? Vamos ver realmente que a democracia, que essa é a conclusão, que é uma luta social enorme. Vejo o que é 2011, enquanto os jovens, em todo o mundo, e sobretudo aqui no norte da África, lutavam, o que chamámos a... 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 o nome da democracia era um dos slogans. Cem anos antes isto não é fechado. A democracia há cem anos não estava no imaginário popular, ninguém poderia, alguma vez, pensar em que é bom ter democracia, a democracia é uma coisa muito pequenininha, que é em que participava ao apelo dos proprietários e era uma coisa extremamente restreita. Não tinha democracia. Lutavam-se para as bandeiras, não estava a bandeira democrática, a bandeira da democracia entrou no imaginário popular, mas está sendo esvaziada, portanto. E é por isso que eu acredito que nós vivemos hoje em sociedades que são socialmente democráticas, são políticamente democráticas, como socialmente fascistas. cada vez mais gente depende de um documentário, da filotropia, da caridade, dos amigos, dos vecinos. É o tal princípio da comunidade que é fundamental nas nossas sociedades. Mas é evidente que é um princípio da comunidade que acenda a ideia de que as duas populações na nossa sociedade é o mercado e a comunidade e o Estado fica, de alguma maneira, de fora. Não pode ser, ou o Estado remunda destas duas formas de articulação. Porquê? Porque, obviamente, nem o princípio do mercado, nem o princípio da comunidade garantem direitos. E nós, digamos o que dissermos, não temos alguma opção à ideia de direito. Direito até direito. E entre direitos, como dizia Ana Arendt, parece uma conquista civilizacional. E, portanto, é muito difícil que eu tenha direitos se não houver um Estado, que, obviamente, me garantia que eu me garante a que esses direitos. Portanto, penso eu que estamos a assistir àqueles que os governos fundadores da democracia estão a ser invadidos. Por exemplo, um dos fundamentais é o contrato social. A ideia de que há o mesmo acordo entre os cidadãos que renunciam a parte dos seus liberdados, que renunciam a parte daquilo que podiam ter a sua autonomia, para quê? Para viver em paz e viver em conjunto. São todos nós. O direito do trabalho, por exemplo, de contratação competitiva, como é que nós chamamos, é parte dessa ideia de contrato social, uma emanação concreta do instrumento. Hoje, a lógica biológica do modelo de desenvolvimento em pensamentos é substituir o contrato social a um contrato individual. E é isso que está exatamente o mesmo. E, portanto, com base nisto, esta começa, efetivamente, a ver, teve a outra democracia e, portanto, uma decisão de fazer, precisamente, porque há cada vez mais organizações não-eleitas que tomam decisões muito importantes para o serviço. Portugal tem, recentemente, as decisões da banca. Qualquer país do mundo tem visto exatamente os problemas, os problemas, os problemas, os problemas, os problemas, como se chama lá fora, que chamamos de autoridade, os problemas de Portugal, que são entidades não-eleitas, sejam agências de aprovação de crédito, seja o Fundo Monetário, seja o Banco Mundial, que tomam decisões muito importantes para a vida dos governados e não passaram nem para iam passar por nenhum debate político democrático. E, portanto, cada vez mais, deliberamos mais sobre o que é menos importante a nossa vida. E o que é verdadeiramente importante. Não está a falar do nosso poder de liberação. A terceira ameaça é a destruição da população. não tenho que entrar no mundo por aí, é conhecido, nós tivemos sete anos. Em Paris, uma boa amostra de como o princípio do Estado e o princípio da comunidade estão praticamente em crise porque as decisões em Paris são fundamentalmente decisões sem que nunca obrecer o mercado. Como sabem, não foi possível conseguir nenhum compromisso obrigatório que obrigasse realmente com sanções que não obrigaria de tomar uma intervenção do Estado. E entrámos efetivamente sempre com formas consensuais. O que significa que efetivamente nem o princípio da comunidade nem o princípio dos Estados tiveram um 1% de saída. E esta é uma reação de algo. Porque só agora, talvez, no princípio do século XXI é que se toca, a clara ver, para toda a gente, de que este modelo de desenvolvimento não pode durar para sempre. Não pode durar para sempre. aqui há 20 anos, as Nações Unidas diziam que se alguma vez a India e a China se desenvolvessem como os Estados Unidos, precisavam nos três problemas. Bem, a China tem se a desenvolver e, portanto, com as consequências ecológicas que nós estamos a assistir aqui. a quarta ameaça é a desvalorização do trabalho. Há algo que é estourante para o trabalho também. Porque o trabalho foi um grande modelo através do qual as pessoas adquiriram a cidadania. A grande parte das classes populares foi através do trabalho que se tornaram a cidadania. Começaram a ter direito e foi uma luta muito grande na cidadania. Trabalho com direito, trabalho com direito, não perdem uma melhor maioria. Nós estamos a assistir hoje a um modelo em que sequer com a arquitetura na pauta do trabalho não me caberia contra o trabalho. Porquê? Porque o trabalho não custa do trabalho, as empresas hoje podem ir para onde o trabalho é mais barato, mas não há um mercado global de trabalho. Não há possibilidade regular, nem para o global ou para o trabalho. E, portanto, o que é que nós assistimos hoje? Assistimos, efetivamente, é que certos conceitos fundamentais do trabalho estão em equado abaixo. Por exemplo, a distinção é do trabalho pago e não pago. certamente sabem muitas multinacionais. Hoje, é para não falarmos porque a gente pensa daqueles empresários, coficientes, escravizos, escravizos, não estão a falar deles. Estão a falar destas nacionais que sabem que hoje os contratos dos seus CEOs e dos seus empregados são do trabalho antipatural, e da discolumidade de estar antipatural à sua disposição. portanto, não há horas extraordinárias, porque eu nunca lixo para as centralidades. Por outro lado, tem, inclusivamente, limitações para certas atividades fora do trabalho. Não formentar certos bares, não formentar certas zonas da cidade, não formentar certas companhias, porque um controle total fora do momento o trabalho. O trabalho pago não pago quantos de costa? Hoje, os mais jovens passam noito cintérios no computador a escrever para o sistema de dar emprego, a fazer o CV, a fazer o CV para entrevistas que onde raramente podem encontrar emprego. Cada coisa é mágica. É um trabalho não pago. Portanto, a ideia de trabalho pago, obviamente, a gente já sabia que era uma grande distinção de trabalho pago não pago. É o trabalho da mulher só que pudei em casa, que são ainda as mulheres que enfrentam esse trabalho, que é um trabalho que não é só que fossem a trabalhar, é um trabalho que fazia com que a tal mercadoria, de força de trabalho, não pode ser uma mercadoria normal, porque ela não é feita. São regras econômicas capitalistas, é o cuidado da mãe, é o cuidado da mulher, é o cuidado dos filhos, é o cuidado dos casais, é todo o trabalho de inovação, da emprego, de cuidado, de saúde, da liberdade, de reciprocidade, dentro da família. Mas se não é capitalista é outra coisa. Tudo isso hoje corre o início de sem lugar. Mais do que isso, nós hoje trabalhamos, não somos capazes de trabalhar, de se ficar muito bem, de ter tudo o trabalho e de ter tudo o tempo. Porque sempre a especializou o tempo do mundo, de tal maneira que saberem bem os pacotes turísticos e as estudantes mostram o ritmo do trabalho turístico e do tempo livre e do modo como a reexercínia de investigar o lugar, é praticamente uma redução do tempo do trabalho. A quinta-feira, aliás, o que nos é colocar a todos os lados que estão aqui a estudiar em março de universidade, é a mecanalização do princípio. Nós estamos a desistir dos séculos em que as universidades, a cada vez mais, sejam assinadas para que os seus custos, as suas atividades, a sua investigação, tenham impacto no mercado. A palavra é. As pessoas adesivinem o princípio. E treinem, treinem no mercado. E, portanto, o que é que significa? É que o conhecimento deixe de ter valor. O conhecimento tem hoje o valor em entender que tem valor no mercado. Agora, como é que o conhecimento das ciências sociais, das humanidades, da filosofia, da arte, pode ter valor no mercado? Tem que ter valor e não deve ter valor no mercado. As universidades, hoje, estão ditando muito, muito encruzilhadas. E é isso que nos vai discutir agora nesta próxima cidade. Faltou na grama dessas que estão. é como as universidades podem desistir a esta ideia de que devem ser geridas como empresas para produzir trabalho para as empresas e fazê-los professores obter operários e dos estudantes apenas dos seus clientes. A sexta, aliás, que também é estranha pela parte, é a economização da diferença. Isto é, a ideia de que nós continuamos a diferenciar as nossas sociedades pessoas por que a discriminamos na medida que não a discriminamos que são plenamente homens. Pelo seu corpo e pele, pelo seu sexo, pela sua raça, nós continuamos a discriminar, a bisalmente, como eu vos vou dizer, a excluir de uma maneira brutal, pessoas que têm grupos sociais que têm, que não têm que não respondem a uma forma que ferem típica ou a outra que se a outra oportunidade. E, portanto, quem é sul-humano não tem direito de um humano. Falemos deles convosco a dos direitos humanos. Mas, de facto, eles não são sujeitos de direitos humanos. São objetos dos nossos discursos de direitos humanos. Hoje, estamos a assistir a uma onda brutal de racismo e de xenofobia em todos os países. Estados Unidos, é um bom exemplo. Quase, digamos assim, surpreendente como presidente alemão, nunca se mandaram tantos negros, como se marca hoje nos Estados Unidos, como a brutalidade policial. Nunca se mandaram tantos negros como era o Brasil. Em cidades que são praticamente cidades de martírio para os jovens negros, seja o Ceará, seja a Portaleza, ou seja Salvador. Temos problemas da xenofobia na África do Sul. Temos problemas também de uma forma do racismo religioso, do egoísmo político contra o Islãmo na Índia, seja a repolonização da diferença. Há algo que nós pensávamos que por um neoliberalismo histórico determinado, estas formas deixam isto. O consumo humano não tem o mesmo direito que tem de ser humano. Nós vivemos hoje 25 milhões de vidas em trabalho, na Álva da Pátria. Há quanto tempo que não é o restaurador? O Mediterrâneo é um cemitério líquido, onde este ano apelam milhares de pessoas. Aqueles que sobreviveram ao cemitério sólido do deserto do norte da África, aquele meio do Mediterrâneo. e, portanto, aqui o conceito de humanidade não existe na nossa contra-humanidade ser o conceito de sub-humanidade. E essa sub-humanidade é essa que faz. Porque não são apenas as pessoas que eu trabalho são também as mulheres. As mulheres que têm direitos ao trabalho e que são hoje portanto integradas na sociedade e que são de fé para ter integradas, mas que saem para a rua podem ser vítimas de violações, podem ser vítimas de fé no incidência. Cidades voares, Cidades voares, não é chico, é o melhor exame, não é isso. Mas há tantas outras sociedades voares, menos, é importante saber quais são em Portugal, pelo menos, por entre mulheres que morrem em violência doméstica neste país. Portanto, nós temos a sétima ameaça, e essa sétima ameaça também nos preocupa a todos, é a criminalização do protesto social. Estão-se a criar condições para que seja cada vez mais difícil as pessoas demonstrarem, demonstrarem-se, protestarem na rua organizada. Em muitos países, cada vez mais, se façam leis, que tornam cada vez mais difícil o protesto social. Ainda há rumos de um que há, mas há rumos, ou seja, obviamente, as pessoas se manifestam. E temos uma coisa em alguns continentes que é extremamente que é o caso da América Latina, onde a legislação antiturística está a ser dedicada aos postos de social. Portanto, um indígena é muito subjetivo, que bloqueia a uma estrada para não deixar entrar a empresa de minério, que vai e vai entrar no seu território nacional, é turístico, porque bloqueia uma estrada a um arco turístico. E se é um arco turístico, isso não é muito grave, não só o arco, mas o que é mais grave, porque os meios de defesa são muito menores, neste caso. Portanto, a criminalização da liberança é exatamente a turística. O que é possível? E vamos a comerecer. Estas ameaças estão a existir dentro do município. Elas configuram uma forma política diferente e nova, que eu chamo de totalitarismo individual. Não é um totalitarismo mais suave. Porquê é que é um totalitarismo muito suave? Bem, primeiro, porque ocorre a democracia. Não há nenhum ditador a dizer-nos que é assim. Mas ele é, realmente, um totalitarismo. A civilização é que parte da ideia de uma alternativa. Essa é uma falsa luta. Se virmos hoje os mais nobres, claro, já não são capazes de lembrar-se mais velhos da nossa. Que ainda aqui há 30 ou 40 anos, ao menos mesmo, até mesmo. Havia vários tipos de capitalismo. E havia um todo que se estudou aqui no Ixecto, por exemplo. Todas essas diferenças regulatórias do o capitalismo europeu não tem nada a ver com o capitalismo norte-americano, norte-americano e os japoneses, os japoneses com o sul-goreano. Dentro da Europa havia o capitalismo semelho, que era diferente do capitalismo francês, que era diferente do capitalismo alemão. Diferenças. mostrar que a organização social dentro do mesmo modelo no fundo é tudo capitalismo, mas muita diferença. É daí a uma questão de um modelo de desenvolvimento capitalista neoliberal, que diz que é isto, não é nada. O que aconteceu recentemente em Portugal e o que está acontecendo na zona da Europa é fundamentalmente isto. O modelo do tal capitalismo europeu não tem sobrevivência e, portanto, há só vez que é este o tempo de voltar. Portanto, a ideia de que não há autoratório, que estão pensamento, digamos assim, que não tem saída. Qual é a minha orientação para a próxima? Eu peço de que não tem visto os direitos humanos e isso é extremamente crítico dos direitos humanos. Eu acho que a única matéria lógica que os dentes é de utilizar criticamente os estudantes que têm a nossa apresentação. Portanto, o que eu vos convido é a mesma consciência crítica que não vos vai levar ao cinismo a mim o que eu vejo a nossa igreja, à paralisia, a ficar em casa todo o tempo. Mas temos de saber que as nossas armas são armas poderes contra o docentes e são também os mais pobres. Porquê que, neste caso, a oração particularmente popular é que grande parte destas sete ameaças surgiram no mundo em nome de desenvolvimento. É que o desenvolvimento, o certo desenvolvimento é que o desenvolvimento que se, por exemplo, eles vão dar o Estado e eles ficam a gostar. É que o desenvolvimento que se vai desvazendo a conversa. É que o desenvolvimento que se vai destruindo a natureza. É que o desenvolvimento que se vai desvalorizando o trabalho e por aí dentro. É que o desenvolvimento que se não é que a diriz ou que a ciência não é. Ou seja, o conceito dominante do desenvolvimento está por atrás desta desameaça. Portanto, como eu posso, se eu tomar este conceito dominante, eu só tenho uma visão de lucros para a educação. Eu não vou educar para o desenvolvimento, é a desidrocar para o desenvolvimento. Portanto, a primeira tarefa para poder abordar o trabalho é o primeiro desidrocar. Desaprender o que temos vindo a aprender, o que está a aprender para dar esta vontade. E, portanto, eu acho que devido a estas ameaças nós vivemos num tempo de possibilidades desfiguradas. Isto é, um tempo em convolta, ativas que se vão juntar e que nós vamos acreditando e a cada vez, a cada passo, elas são separadas por outras. Eu há pouco a ser apresentado isto aqui, os objetivos. Se perguntarmos se os objetivos anteriores foram atingidos, não foram. Mas, ainda não, já temos os objetivos. E, portanto, o que nós estamos a assistir é desfigurar a possibilidade. Como é que a gente desfigura as possibilidades? Desfigura as pontes anteriores. Isto é, que lá o desenvolvimento mantém-se, mas agora o desenvolvimento humano, depois o desenvolvimento integral, depois o desenvolvimento de escala humano, depois o desenvolvimento sustentável, mas é sempre desenvolvimento. E isto, é quem não vai vender, está a causar muitos problemas. Por quê? Por uma razão que também, por vezes, nos falha, nos escata, e que a dia se apresenta. É que só houve, e veja, isto é assim, e veja, se aplica às nossas ideias e práticas do desenvolvimento. É que, para haver alternativas internas ao capitalismo, era preciso que houvesse uma alternativa externa. Isto é, os vários capitalísticos que existiam, o tal europeu, o americano, o japonês, etc., não existiam, porque do outro lado da cortina de ferro, como é das chamadas sociedades. No momento em que caiu o muro do Brunen, a alternativa externa ao capitalismo desapareceu. No momento em que desapareceu a alternativa externa, começou a cair com as alternativas operárias. Aquelas mais fáceis que estamos caindo. Uma das mais fáceis foi a social do Brasil europeu, que está de baixo de hoje. Há um modelo de desenvolvimento que há 20 anos os europeus eram totalmente orgulhosos. Nós, o nosso capitão, não tem nada a ver com esse capitão de não fabricar. Pois, estamos a cair aqui, se não tivermos as medidas de uma parceria transatlântica, onde a economia europeia vai ficar e bom, digamos assim, é essa a tendência para pôr nossos consumos, pôs transgénicos, para tudo isso. Nós temos uma petição em curso, que é uma ação boa de participação da cidadania da Europa, que é uma milha, milhões quase da cidadania já, para tentar parar no tratado, fundamentalmente, para obrigar uma audição na comissão, mas tem sido muito difícil porque a comissão europeia diz que nós não podemos fazer uma audição sobre isso porque o tratado é secreto. Só depois da provada é que os estudos podem abandonar. não é propriamente uma mudança muito prática de fazê-los por eles. Portanto, o que é que eu vos quero dizer? Quero vos dizer que o desenvolvimento, no momento em que o capitalismo deixa de ter alternativas internas, o próprio desenvolvimento deixa de ter alternativas internas. Mas deixa-se de ter normalmente é que não tem perigosos adjetivos. E portanto, há aqui uma estratégia complicada de transformar o que é conflito ao que é conflito ao e portanto dá-lhe um lar de paz a coisas que de facto estão a ser obtidas no meio da guerra. Porque muitas das nossas, não vou entrar agora nas questões do desenvolvimento, eu também já lhe sei mas surgiu o desenvolvimento, e sabemos muito bem como é que surgiu esse conceito e como é que foi possível implantar o conceito quando no mundo, no momento em que foi implantado apenas seis países eram desenvolvidos, todo o resto eram se desenvolvidos. Como é que foi possível que se transformasse em um conceito universal algo que só ponia no lado certo da história essas países? O resto era tudo no lado errado da história. Mas isso é outra história que não vem aqui por um caso. O que eu vos quero dizer é que se acreditou precisamente porque na ideia do D&A nós vamos do subdesenvolvimento ao desenvolvimento, portanto, o Estado original ao subdesenvolvimento, o Estado final ao desenvolvimento. Como é que a gente lê os últimos quatro anos de verão? Não é mais fácil dizer que fomos do desenvolvimento ao subdesenvolvimento. Não será que é a série de ser o teu? Portugal está a ser desenvolvido ou a ser subdesenvolvido? O que eu há muitos países que vai lá. a ser o teu? Isto é o brinco. Realmente, eu tenho que falar a sério os desconselhos e tentar ter uma ação forte. Com o ex? Bem, fundamentalmente, numa situação deste tipo, eu penso que não é por acaso que muitos daqueles que sofrem no terreno da vida, nas suas vidas, os desmanios do desenvolvimento, as consequências negativas do desenvolvimento que têm sido fatais para muitas comunidades, do mundo, algumas das quais, por exemplo, estão envolvidas também no projeto e compõem os quais nós trabalhamos. Como é que eu posso educar para o desenvolvimento da população do 4 milhão de Pernambuentes de Nacaba, em Moçambique, que estão ameaçados à dispersão de um investimento num grande mega-projeto agro-nestriado financiado pelo Brasil e pelo geral? Como é que eu vou fazer a educação para o seu lugar? Vão perder os seus trancos? As estragas? Abre o nome. Como é que eu faço isso? Na Amazônia. Hoje eu vou procurando, neste momento, um dos pobres com mais apoio como há todas as pessoas assassinados precisamente para o avanço sem controle nenhum da água industrial do Brasil, neste caso da agricultura de soja. Como é que eu vou educar para o desenvolvimento dos agricultores do interior do Ceará onde a incidência de caça é 3 ou 4 vezes superior à incidência de caça em São Paulo? Só para o começo. O caça vai também da pulmonização aérea, da pulmonização aérea e dos agrotóxicos, dos pesticidas e dos agrotóxicos que eram das escolas e das comunidades devão reparar novamente para os corpos e portanto produzem-se. É muito difícil exatamente isso. E portanto, nós temos que ter dois caminhos. E os dois caminhos são honrosos. Eu nem tenho a minha opção, vou dar agora a minha opção, mas estou a minha opção que tenho a minha opção. Uns vão pela ideia de um desenvolvimento alternativo. Aliás, se virem ler os adjetivos que se vão criar ao longo deste sublimidiano vão na ideia de um desenvolvimento alternativo. E depois temos os homens, quase 100 homens, não é? As mulheres e mulheres, que vão com uma alternativa ainda mais radical, Max Neff, por exemplo. a Martins 7, o próprio Joseph Stiglitz, mais do que mais controlado, vão para a ideia de que é preciso desenvolver uma própria matéria. Vamos trabalhar intensamente o que é que é isso no desenvolvimento. Acho que é uma estratégia que foi totalmente objetiva. Agora, como nós temos considerado, é que é igualmente objetiva, uma outra estratégia, que é aqueles que pensam que já não é decidido pensar em desenvolvimento alternativo. O que nós queremos são alternativas ao desenvolvimento. E então, nos últimos 20 anos, quer dizer que comecei o meu trabalho, que eu estou a fazer esta conversa há 20 anos, obviamente gostaria em empolgar com as alternativas ao desenvolvimento. Era o perigo que gostaria. 20 anos depois, olhar para o trabalho tem o que fazer. E o trabalho internacional, nós temos 20 como uma equipe no estandeirão. Eu chego à conclusão que talvez hoje eu devo investir as minhas energias e as minhas alternativas no desenvolvimento. Porque aprendemos muito o desenvolvimento. E o que nós aprendemos foi basicamente que realmente as alternativas foram formas de legitimar organizações internacionais para continuar a fazer o mesmo que se quiser. E muitas vezes o fizeram com formas de não dar a aula de matíbula mas iluminar a aula de matíbula. E aí nós começamos a pôr a questão centro da aula de ilusão. O que é que eu preciso? O que é educar? Educar é criar a consciência do que o mundo é nosso. É criar formas que nos ajuda que nos ajuda a pensar e a atuar através das apresentações do mundo como nosso. Porque se o mundo não for meu tampouco eu posso transformar agora com as minhas aspirações. Se o mundo for uma coisa estranha que me é imposta que me acontece eu não posso transformar. Ora, muitos dos nossos processos educativos fazem com que o desenvolvimento aconteça às pessoas mas não são real os meus. E portanto o que nós temos é que educar se é a educação. A educação é para apresentar o outro o próprio. As teorias que nós temos com a universidade são obviamente extremamente no parque do livro turístico. e é o que dizia hoje trabalho não só a nível de artigo mas a nível de psicológico. E daí a minha proposta que é para o cidadão de vós é para os estudiantes a saber que é que se tem as cirurgias no excedente de trabalho não é para citar porque conhecemos muito bem mas está o excedente de trabalho que são as cirurgias é o trabalho de psicológico. Nós temos que começar aquilo e no caso é o que se for. Nós não podemos fazer educação nenhuma se não pusemos em causa o conhecimento que costa a educação. Isto é se não houver justiça cognitiva não vai justiça social. Portanto temos que fazer justiça entre os conhecimentos e entre os diferentes conhecimentos que circulam na sociedade e que muitos deles são alfabetos e são literários e não interessa são conhecimentos da vida e é por isso que é fundamental para as instituições de saúde e da ideologia de saúde. A ideia que os saberes têm que ser articulados o saber científico obviamente é importante sobre o cientista sociático. É muito importante não é o único. Ele tem que saber articular-se para outros saberes. E como eu sempre digo aos meus estudados para os meus cursos eu para ir à lua eu preciso de um conhecimento científico para conhecer a biodiversidade adesória eu preciso de um conhecimento de indígenas. E portanto para diferentes propósitos eu preciso de diferentes formas de conhecimento e não faz sentido e não ser transformado a material privado. As metologias das ciências sociais são fundamentalmente uma falta de estar nisso. A gente luta contra o estrativismo dos minérios do petróleo e do outro. Mas nós fazemos muitas vezes nas nossas entrevistas hoje. Nós transformamos em informação um conhecimento daqueles com quem nós lidamos ou fazemos observação transformá-lo a informação para depois o processarmos com o conhecimento. Isto é, este artilismo simbola. E portanto nós temos que inventar todas as metodologias. E portanto não há educação se não houver cada educação. Se ela é forcíproca. Portanto uma pedagogia é só dela é uma pedagogia que visa inverter o parque educativo. Quem é o que tem que ser educado? E temos que pensar bem. quais são as alternativas que têm a ver nas apostas de natural eu não tenho muito mais tempo mas algumas de nós estamos a trabalhar não é? São obviamente alternativas que não são globais obviamente que não permitem um paradigma não podem ser transformados num paradigma das noções unidas da humanidade porque elas são alternativas que são que não podem que têm obviamente uma capacidade de se ampliar desde que há muito trabalho atrás de mim os conceitos com os quais a gente tem vindo a trabalhar os conceitos por exemplo dos camponeses da Índia os conceitos de Soares o conceito do mundo da África Austral e aí o conceito da Causa é o seu trabalho o bom em mim e a ser mais conhecido agora por estar na Constituição da Bolívia e do Ecuador são formas de economia solidária que envolvem impossível outra concepção da natureza o artigo 78 da Constituição do Ecuador que diz que a natureza tem direito que nós temos que respeitar os ciclos metais da natureza que a natureza é o maior do ouvido está a chamar de termo é? é o conceito são outras lógicas que estão por trás da sua casa mas também no Ocidente tem vindo outras alternativas chamadas de crescimento de crescimento de growth por exemplo a ecologia política onde o paradigma a alternativa é o desenvolvimento que tem vindo a ser desenvolvido e os chamados comens os mais pontos da humanidade também desenvolvida ou seja nós estamos num ponto em que é possível fazer aprendizagens globais em que o governo não há nada a dizer que agora o sul é que vai ensinar o nome não é isso é que temos que encontrar formas que mostrem uma coisa é que todos os conhecimentos são incompletos são incompletos na maneira diferente e só ganham se aprender uns com os outros e portanto talvez a gente aprenda com outras concepções do mundo que não são as concepções ocidentais e o mesmo pode acontecer com o outro claro temos que ver depois as diferenças eu por exemplo há algum tempo passado presidei um tribunal ético no Brasil para a defesa de um grande parque nacional chamado IACSUNI no IDT no IDT quem foram os mobilizadores da defesa do parque por um lado os indígenas obviamente o arónico o amazónico os que são contactados porque há poucos não contactados em informamento voluntário que não quiseram participar mas o outro é o único é os homens ecologistas que não sabem ketchup que não sabem amar nunca estiveram na Amazônia não sabem nada da agricultura não sabem nada das costumabilizões e da espiritualidade mas o conceito da terra naia o conceito de que a gente tem que respeitar a natureza que devemos respeitar os seus ciclos vitais de que quando se contamina um brilho não é apenas por longo do trajeto é que vai continuar a correr água limpa não é limpar também as margens é criar os ecossistemas é conquistar os ecossistemas desse brilho o que obriga a uma minimização muito mais alta das empresas que contamina o brilho por isso o poder para lá tem que se saber que não há meio tudo era possível uma articulação de saberes com o conhecimento tecnológico urbano com o conhecimento indígena que não é urbano é rural que não é obviamente não vou dizer que é indígena porque não há nada puro no nosso tempo os conhecimentos são desívidos e portanto mesmo o próprio que são ali que é fundamentado mas estas alternativas são as alternativas com as quais nós temos vindo a trabalhar porque trabalhamos o colégio com as populações e com o gente que tem vindo a trabalhar o nosso trabalho metodológico tem que ser nós por exemplo inventamos este projeto que estamos a organizar da observação participante da observação participante neste mundo trabalho é feito um impacto de ter articulação das comunidades que é totalmente diferente e que nos obriga a fazer muito trabalho pelas comunidades com condição como condição de poder trabalhar com elas porque o outro também é melhor que temos de trabalhar e portanto sabendo é muito longe daquilo que eu quando jovem nos anos 70 fez a minha tese do documento aí é ele e quis normalmente devolver a minha tese à comunidade era o resultado e lhes dizer quais foram os resultados da minha pesquisa bem havia duas questões que me impediram de fazer a primeira porque era uma ditadora a ditadora que eu fui nas autores em 74 estava de rima estava muito duro a segunda é que eu vou estar sobre essa abundidade para a comunidade eu estava a falar desde o que sou da sociologia do direito do pluralismo jurídico aqueles temas não eram os temas do cotidiano mas pessoal eu não fui que eu paro naquela altura que tornaste o meu trabalho para eles portanto é uma aprendizagem que é precisa que é preciso fazer-se portanto estas alternativas nos opinião aqui primeiro se houvesse uma cidadania global teria que ter uma condição que tinha que ser intercultural mesmo aceitando que existe um pouco de chamar de cidadania global de populares de cidadania mas seria intercultural não albina porque não há hoje uma forma de emancipação social única nós já não acreditamos pensar por ela e algumas vezes ela infiltra-se nas nossas investigações eu não sei se nós quais já concordam com isso comigo mas eu tenho também fui amigo do Orlando de Falsborga sobretudo no final da sua vida em que o Orlando tradizia uma vez em que boa nós andámos a fazer tudo isto na ação de instituição participativa ótimo é é o que vocês veem da nossa vista a história do céu o problema foi que muitas vezes a conscientização de Falser a conscientização do horror que eu quis fazer na ação participativa era uma melha para os jovens que estavam a trabalhar comigo era uma melha dispensada de fazer a ultima uma melha de ser marxista o que é que no fundo quando os professores falavam isto de marxistas era a conceção de marxista que era a séria portanto não havia tanta ecologia de saberes como se podia ver nós temos que o marxista que não há uma emancipação única uma oculta ela existe como uma rede e é com isso que muitos novos já do socialismo que só teve-se uma causa que só teve um ponto sobre dignidade e respeito como é que a gente põe uma lógica tão contaminada por indicadores por impacto o que é o respeito o que é a comunidade portanto eu penso que estes são algumas das dúvidas obviamente que se levaram e das inquietações são inquietações mínimas que eu por dizer mas também são outras são os que estão atorando e portanto esse atorando eu sofro vivido intensamente isto mas como eu digo nos meus textos dramáticos de tempo há algumas formas de ignorância e eu pego isso de Nicolau de Puso um filósofo de 914 do século XV acabam as formas sendo ignorantes ignorantes e ignorantes e ignorantes que é o problema desconhecido é quem sabe o que é o problema e indivisivamente nas nossas agências nas nossas universidades a gente não sabe o que é o problema e portanto a minha violência é importante portanto sendo assim eu penso que nós o único objetivo final era que a educação a sua educação que nos indica as pessoas e que nos indicasse fundamentalmente o capitalismo para representarmos um plano para que nós estivessem-se a fazer acontecer a alguma coisa e não a alguma coisa que pensa a acontecer e isso é obviamente muito difícil de dizer porque fundamentalmente esta preocupação vai após a causa os três modos de eliminação do nosso tempo que o desenvolvimento significa capitalismo com o realismo e o patriarcado estes são os três grandes modelos há outros os especialistas são capitalismo com o realismo e o patriarcado mais do que isso as ações públicas atuam em conjunto e foi o erro de muito pensar no político ocidental nomeadamente antes de pensar que elas são o capitalismo não o capitalismo adiua com o realismo tudo com o patriarcado e isso é que torna o trabalho adinente mas isso e portanto essa boa educação essa boa educação que eu penso que é aquela que sempre está trabalhando e é uma pedagogia que é o primeiro dentro de uma outra condição que é das mais treinadas para nós é que ninguém se conclua nem representa o único com o próprio senão a sua própria lei por isso problema do livro e são uma das coisas mais devastadoras dos artes e também dos maus da educa em que língua vamos poder falar especialmente o nosso amigo que hoje muitas pessoas continuam a não poder falar com muitas línguas comuniais e corosamente muitas vezes no nosso próprio trabalho mesmo quando tem a melhor intenção de ser descomunizadora é feito numa língua comunial como é que a gente pode descolonizar o que tem uma língua comunial não seria melhor começar a descomunizar a descomunizar a descomunizar a descomunizar a descomunizar portanto as investiguções do sul levantam estas questões da investigução do saber da produção da corporal da sociologia das ausências o sol reconhecido por algum do código muito feliz por isso isto está a ajudar a salva a toda a franqueza da gestabilidade no seu texto provou bastante a questão das monopulturas mais ecológicas está a nos ajudar a ter com esse um impacto na relação do que isto aliás há um colega que é o que há que diz também que faz o mesmo o mesmo curso o que nós sabemos fundamentalmente é isto que o planista comprou eu costumo dizer que um dos problemas do pensamento crítico do Eurocentro foi querer criar intelectuais de bombarde eu nunca quis ser um bom intelectual de bombarde na carreira porque eu quero ser um intelectual de bombarde e depois que vão mais atrasados ser um facilitador dos movimentos das organizações e depois fazer um intelectual mas como intelectual não há uma bombarde porque o princípio a teoria da bombarde foi sempre isto é que como agora não se realiza a mulher de ferro ali que dá muito da teoria ora como é que seria um educador de teoria esta é a pergunta que nos diz o que é um educador de teoria a melhor definição que eu contaria o problema de teoria é alguém que tem asas ou raízes de teoria é você que 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 ou Obrigado.